Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para a sua vida. Você crê nisso? Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor está te preparando para viver o sobrenatural e você pode escolher hoje entre ignorar o chamado de Deus ou se entregar a ele e a tudo o que ele tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você recebe pela fé todas as promessas que Deus tem reservado para você, escreva aqui nos comentários, eu me entrego a ti Senhor. Escreva apenas isso como uma declaração de fé. Eu me entrego a ti Senhor. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Sabe irmãos, eu acredito que só o fato de você ter clicado nessa mensagem de hoje já mostra a sua intenção, já revela o que o seu coração realmente quer. você está buscando a Deus. Você quer que ele opere uma mudança na sua vida e através da sua vida. Amém? Comece agora mesmo a abençoar a vida de alguém também, deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Pois quando você faz essas pequenas ações, você está nos ajudando a fazer com que essa palavra se espalhe por todo o YouTube. E assim você está ajudando muitas pessoas também a se aproximarem de Deus. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, que é independente, se torne membro do canal. Evangelho de Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4 está escrito E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo, quero, se limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas a respeito do caráter e da personalidade de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com vocês. Existem coisas que eu até já sabia que conhecia, mas é impressionante, pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo, ele vem, através do Espírito Santo, com toda a sua calma e paciência e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele revela o quão profundo ele é e como é impossível para nós, seres humanos, o compreendermos por completo. Quando nós lemos os evangelhos, nós nos aproximamos muito de Jesus, pois vamos vendo o que Jesus fazia, como ele se comunicava e aprendemos muito sobre ele. Vemos os momentos em que ele curava, os momentos em que ele pregava, vemos quando ele era duro e corrigia quem precisava de correção, geralmente as pessoas mais religiosas, diga-se de passagem, e vemos também quando ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama, como ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade. A profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana. Ele não apenas curava o corpo, mas também tocava a alma, restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado. E é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te restaurar, te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai. Imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus. Naquela época, os leprosos eram considerados impuros e por isso eram excluídos da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas, muito menos tocar nelas. Mas esse leproso, movido por uma fé inabalável, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não apenas acreditava no poder de Jesus, mas ele também reconhecia a autoridade de Cristo. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, seja limpo. Em um simples gesto, Jesus não apenas curou a lepra, mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem. Talvez você esteja se sentindo como aquele leproso, excluído, rejeitado, carregando feridas que parecem nunca cicatrizar. Talvez você sinta que a sua dor é única, que ninguém jamais experimentou o que você está passando. Mas eu quero te dizer algo. Jesus entende a sua dor. Ele vê o seu coração e conhece cada lágrima que você derramou. E ele está dizendo hoje, eu quero te curar, te restaurar, te fazer novo, te fazer nova. A história do leproso não é apenas sobre cura física, mas sobre uma transformação completa. É sobre um Deus que vê além das nossas imperfeições, que enxerga o nosso valor e que deseja nos restaurar por completo. E assim como o leproso, você também pode se aproximar de Jesus, com toda a sua dor, com todas as suas feridas e dizer, Senhor, se quiseres, podes me curar. E eu tenho certeza, irmãos, de que a resposta de Jesus será a mesma. Eu quero, seja limpo, seja curado, seja transformado. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Não importa o quão profunda seja a sua dor, não importa o quão longe você sinta que está de Deus, ele está bem aqui hoje, esperando que você se aproxime, esperando para te restaurar e te fazer novo. E quando ele agir em sua vida, assim como o leproso, você será um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. E as pessoas verão, através da sua vida, o amor, a graça e a misericórdia de um Deus que nunca desiste de nós. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, antes de tudo, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por estar sempre aí, mesmo quando a gente se sente meio à deriva. Obrigado por esse amor imenso, que às vezes nós nem conseguimos entender direito. Obrigado por não desistir dessa pessoa que está aí me ouvindo agora, mesmo naqueles momentos em que ela pensa em desistir de si mesma. Eu quero pedir perdão, Pai. Nos perdoe por cada erro, cada falha, por todas as vezes em que nós nos afastamos dos teus caminhos, dos teus propósitos. Eu sei que todos nós erramos e, por isso, eu peço que o Senhor nos nos purifique e nos ajude a seguir em frente, sempre com um coração mais parecido com o coração de Jesus. Hoje, Pai, eu entendi que há uma batalha acontecendo, não apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós. e, por isso, eu quero entregar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora nas tuas mãos. Ela precisa de ti, Senhor. Ela precisa sentir que não está sozinha nessa luta. E eu sei que, com o Senhor ao lado dela, a vitória já é certa. Por isso, eu te peço que vá na frente das nossas batalhas, Senhor. Guia essa pessoa que me ouve agora. Dê a ela a direção certa. Mostra a ela o caminho. E agora, Deus, eu quero te apresentar os pedidos de oração de todas as pessoas que estão me ouvindo. Todos aqueles que depositaram aqui a sua fé e a sua esperança. Tanto aqueles que escreveram quanto aqueles que não escreveram. Essa pessoa precisa de um milagre, Pai. Ela precisa sentir o teu toque, a tua cura, o teu amor. Restaura aquilo que foi quebrado na vida dela. Traga de volta a esperança, onde tem predominado o desânimo, o desespero. Mostre para ela que, com o Senhor, tudo é possível. É por isso que eu oro e, desde já, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Deus quer e pode te curar e te transformar. Não saia sem dar o like no vídeo, para que a gente alcance mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe essa palavra com os seus contatos do WhatsApp. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto